Você gostou do meu livro? Acho que a coisa é maravilhosa. Você leu? Eu tô horrível, tô horrível. Você tá horrível, tá? Eu te amo. Menina. Eu te amo. Por que você é tão beza assim? Você quer ver? Quer ver? Levante esse peito, menina. Menina. Meu Deus, menina. Meu Deus, menina. Tô comendo. Muito boa essa comida, por sinal. Muito. Agradecer a todas as pessoas que foram no Marisby Party, que foi na sessão de autógrafos aqui de Curitiba. Vocês são fodas, curitibanos, lindos, maravilhosos. E agora é vez de Porto Alegre. Estão indo pra Porto Alegre. Chego 7 horas em Porto Alegre, exatamente. No aeroporto de Porto Alegre. Não sei se tem muitos, mas eu chego aí 7 horas. Se vocês querem viver, podem viver lá. Porto Alegre, boatos que é foda. Vitória falou que o Porto Alegre é maravilhoso. Eu não conhecia Porto Alegre. Eu não conhecia a sessão de Porto Alegre. Meu Deus do céu, pai. A gente só vai ficar um convicção. Eu tô querendo ir pro meu hotel. Até a gente vai sair. Tem fã dentro do carro, véi. Tem fã dentro do... Oi, eu não sei onde eu tô, gente. Oi, eu não sei onde eu tô, gente. Tchau. Tchau. Obrigada. Eu te amo, mãe. Eu te amo, mãe. Eu te amo. Eu te amo. Eu ia muito falar que as pessoas de Porto Alegre são ninjas. Já estou falando que descobriram o meu hotel onde eu estou. Essa piscina é maravilhosa. Eu não vou mostrar mais nada, senão vocês vão descobrir. O lugar que eu mais fui... No meu aeroporto foi em Porto Alegre, cara. Eu cheguei lá e tinha muita gente no aeroporto. E... Já estou falando que descobriram o meu hotel, cara. As pessoas de Porto Alegre estavam entrando até no carro. Tipo, invadiram o carro que eu estava me levando pro hotel. Invadiram, caralho. Meu Deus do céu. Já estou falando... Gente, eu descobri um hotel com o Luiz Stein em Porto Alegre. Como assim, gente? Descobri um hotel. Já vi um monte de gente falando isso. Onde? Por que, caralho? Por que vocês são os turijos assim? Eu não posso gritar, véi. O cara abriu a piscina só pra mim. Tá vazio, não tem ninguém aqui. Ele abriu só pra mim porque eu pedi pra ele. Que me ligue. Caralho, fiz uma sessão de fotos aqui na piscina. Caralho. Fica falando... Nossa, como seu cabelo tá ridículo, Luiz. Foda-se. Ninguém te perguntou, né? O cabelo topete. Gostei mais dele assim, ó. Soltezinho. Logo mais eu volto com o topete. Eu meia já tô com o topete de novo.